Olá a vocês internautas que nos acompanham através do patrocínio online Meu nome é Tales e estamos aqui hoje na HT Calçados Para mostrar as novidades e dicas de presente para o dia dos pais Que vai ser agora no dia 11 para vocês Olha para você ver, a gente está recheado de novidade E a gente começando com esses sapatos aqui da Ferracine Numa linha de couro, temos um sapato mais, um estilo mais casual Para o papai mais moderno Temos nessa linha Oxford, que é um modelo que saiu muito bem Textura do couro diferenciada, um sapato muito confortável, ideal para o dia a dia Temos a linha Social também, para combinar com esse cinto maravilhoso De fisvela dupla também, todos os sapatos na linha de couro E combina muito bacana esse kitzinho Sapato, o cinto e essa meia da Lupo, também social, toda preta Além desses produtos, também temos calçados na linha da Pegada Temos a linha de couro e também temos a linha de microfibra Bem fácil de limpar, temos diversos modelos, desde sociais até mais casuais também E além de calçados, também trabalhamos com relógios agora Inclusive esse é um modelinho que acabou de chegar para a gente Tem no aço e vem com brindes também Além de brindes como caneta, temos cantil, carteira Um conjunto ideal para o seu papai Desde relógios mais sociais para também mais esportivos E é isso aí, vem para a HT Cheio de novidade para você presentear o seu herói Vem!